Olá, tudo bem? Como vai? Meu nome é Giovanni Braga, compartilhe nossos vídeos. Todo mundo já sabe que aqui no Estado do Espírito Santo foi inaugurada a nova Rodovia do Contorno, o presidente Lula veio aqui, inaugurou essa obra já faz muito tempo, né? O ano passado Bolsonaro também esteve aqui, enfim. É uma obra que juntou muita gente pra vir aqui e agora o presidente Lula inaugurou. Mas enfim, não é esse o foco da matéria. É uma rodovia grande que sai ali da Rodovia do Contorno, perto de Alphaville, e chega depois do município, do centro, de Serra, Sede e Espírito Santo. Mas vamos ler essa matéria que é o seguinte, que tá aqui, olha. Olha aí, tá aqui o título, então o motorista se perdeu, se perdeu no contorno do Mestre Alphie e é assaltada. Local foi inaugurado há pouco tempo e segue sem sinalização adequada. Quer dizer, é um problema, gastou-se muito dinheiro e até agora, segundo a matéria aqui, não tem sinalização adequada. E parece filme de terror, realmente, né? Eu já fiz alguns vídeos lá, vou ter que fazer outro pra mostrar como é que tá agora. E realmente, passar ali sozinho, principalmente à noite, é complicado. Dá uma sensação, realmente, de que a qualquer momento você pode ser assaltado. Então vamos ler aqui, que é o seguinte. Olha, uma mulher sozinha, atravessando essa BR aí, é complicado. Mas se não conhece, não vá. Se conhece, não vá. Evite, né? Ou então não tem, é uma reta, não tem pra onde você se enfiar. De acordo com informações do Tribunal Notícias, a mulher errou o trajeto do contorno e foi rendida pelos assaltantes que estavam em uma moto. Nesse caso, né, a pessoa tem que ter coragem, percepção, enfim. Se é um assalto, enfim, é complicado. Não se deve, não deve se, não se deve reagir. Mas se tiver a oportunidade de passar com o carro por cima deles, que passa, Deus me livre, guarde. Então ela foi rendida, o carona que estava armado a mandou sair do veículo e se escondeu no mato. Olha só que coisa de terror. Durante a reportagem, cerca de três pessoas também apareceram perdidas no local, que não está sinalizado de forma adequada. O Tribunal Notícias entrou em contato com o DENIT, que é responsável pela via, mas até a publicação dessa matéria, ninguém falou nada, ninguém diz nada. Agora você imagina um filme de terror, hein? Eu não passaria por ali à noite. Não passaria, a gente tem que ter bom senso. Não quero também transferir culpa pra ela. Quer dizer, tem que estar sinalizada. Agora, evitaremos, se você não conhece a estrada, se não passa a noite, é melhor você passar por dentro, seguir o ritual que tem que seguir normalmente, e ir, não é? E ir, passar por dentro de laranjeiras, que é mais seguro do que passar por essa rodovia aí, que é uma coisa nova, que as pessoas não conhecem, e é muito perigosa realmente. Enfim, Brasil é terra de ladrão, e nós precisamos entender isso. Não é? Nós não temos paz em lugar nenhum. É um absurdo. Compartilhe e se inscreva. Meu nome é Giovanni Braga.